O que deseja, madame? Jeffrey, tenho uma proposta pra você. Talvez se fôssemos mais jovens e eu não trabalhasse pra você. Não é esse tipo de proposta, Jeffrey. Eu lhe darei 50 pratas pra me levar até a estação ferroviária. Isso. Bom, doutor, as dores estão aumentando. Elas começam no abdômen e estão se espalhando por todas as direções. Felipe, do que você está falando? Eu não estou com dor alguma. Eu estou. Sim, quinta-tarde está ótimo. Sim, é, obrigado. Pois não, minha rainha. Jeffrey, de um ponto de vista objetivo, quem vai ter este bebê? Ele ou eu? Sabe que só olhando é difícil de dizer? Ela está aqui. Por favor, não mencione as bochechas dela. Nem os tornozelos, nem os pés. Ah, e acima de tudo, nunca. Jamais a alimentem depois da meia-noite. Pobre diva! Oh, diva! Oh, querida! Oh, estou tão cansada! Olha pra você! Ah, qual é? Peraí, gente. Will, por que está chorando? Eu sei lá, cara. Espera aí, cadê a Helen? Ah, ela não pôde vir. Ela teve que ir à corte com o Lester. Pensei que o divórcio já tivesse terminado há meses. Isso mesmo. E tudo estava indo muito bem, até que ela viu o Lester com outra mulher. E foi quando ela arrancou a peruca. Ela arrancou a peruca da mulher? Não, do Lester. Que ideia maravilhosa. Essa do sininho. Jeffrey, pode providenciar algo pra gente comer? Mas é claro que sim. É muito bom estar trabalhando na Casa Grande. Todos conhecem o nosso mordomo, Chicken George? Não se preocupe, Vivian. Vou cuidar muito bem de você. Eu também. Estou tão feliz que estejam aqui. Estava começando a pensar que ninguém gostava mais de mim. Somos uma família. Te amamos. Te amamos. Pare com o ouvido do sininho! Ai, pra mim chega. Não subo mais naquele quarto. Lamento muito ter entrado nele. Coloquei um pouco de mel no chá dela. Ela disse que não quer mel da Califórnia. Ela quer mel do Novo México. Por favor. A Diffa precisa tirar o traseiro dela de Belera um pouco mais. Se aumentar um pouquinho mais, vai entrar e sair de Belera ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Peraí, numa boa. Calma aí. Isso não é fácil pra tia Vivian. O bebê tá uma semana atrasado. Eu vou acabar com esse sino. Quem vai comigo? Ai, o que é isso? Hillary, você finge que vai abraçá-la e segura os braços dela. Eu sei dar, mata-leão. É, vamos lá. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Agora chega. Sabe que isso é mais difícil pra ela do que pra nós. Somos a família dela. Temos que estar do lado dela. Oi, pessoal. Por que ninguém responde ao meu sino? Será que alguém poderia subir e me fazer companhia? Vocês me odeiam, não é? Ok, eu sei que tem sido difícil me aturar. Esse bebê parece que não vai nascer tão cedo. Então, por que não vão se distrair um pouquinho? Mas será que alguém poderia pegar... Jeffrey, você viu o meu sino? O que é o sino? Não culpo você, Jeffrey. Eu tenho sido insuportável. Acha que a minha família vai voltar um dia? Eu duvido. Mas é melhor se sentar que eu vou servir um chá. Oh, Jeffrey, você sempre sabe o que fazer. Agora relaxe. Se alguma coisa acontecer, o Sr. Banks tem o número do bip do William. E garanto que suas irmãs voltarão do salão a qualquer minuto.